Olha a caneta brisando. Opa! Depois de 50 mil anos, a manutenção sim acabou. Agora nós podemos jogar o nosso lindo e querido peça, aquele jogo que nos estressa pra cacete, né rapaziada? Mas antes, antes da gente começar a falar de tudo aqui, obrigado pelos 100 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto agora, nós fazemos parte dos 100 mil inscritos. Quando chegar a plaquinha, eu vou mostrar pra vocês. Hum, 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 o negócio tá cheio, gente. Galera, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que deixa like, todo mundo que comenta. Tamo junto, rapaziada. Muitíssimo obrigado a todos vocês, tá? Galera, se for novo aqui no nosso canal, aproveita se inscrever, faça parte desses 100 mil inscritos também, tá? Deixa muito like, quero ver todo mundo comentando aí. Hashtag 200 mil inscritos, pode ser? Hashtag 200 mil inscritos, então é nóis. Galerinha, vamos pegar nossas recompensas, não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, beleza? Eu quero saber qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar aí, tá? Então, todo mundo já sabe, temos aqui alguns eventos. Mano, hoje eu vou tentar ser o menos enrolado possível, tá? Então, temos aqui já o lag day, né? Temos aqui o famoso lag day, pra gente já ganhar algumas coisinhas aí. Temos aqui também, isso aqui a gente vai finalizar em vídeo. O Open Challenge, rapaziada, é um Open Challenge muito bacana, legal. E vou mostrar aqui pra vocês, galera, o meu time, né, cara? Vocês queriam saber no último vídeo aí? Aí, esse aqui é o nosso time, o time bem apelãozinho. Galera, se eu conseguir tirar ali o Mbappé hoje, colocar ele na direita ali, esse time vai ficar uma delícia. Vamos ver o que mais aqui, meus amigos. Tá, beleza, galera, quem que a gente tem aqui, já de cara? Ih, olha a conexão, olha a conexão, olha a conexão, neném, olha a conexão. Ah, agora foi, depois de 50 mil anos. Lembrando também que o óculos da maldade já está aqui. Tá bom. Eu já vou até colocar ele, porque, né? Agora o bicho vai pegar. A Negrete está com o óculos da maldade, rapaziada. Óculos da maldade. Show demais. Quem temos aqui? Jogadores bolas pretas aí, vamos ver. Ih, rapaz, ih, rapaz. Mano, você que ia bugar tudo. A gente vai dar um giro aqui, galera. A gente vai dar um giro aqui, certo? E vamos dar um giro também aqui no Iconics. Três giros grátis. Será que hoje vem Ronaldinho? Será que hoje vem aqui o nosso querido Mbappé? Mbappé? Caraca, seria muito top se viesse a Mbappé, mano. Caramba, mano, ia ser top se viesse. Aí tem esses caras aqui que eu não vou abrir mais nem a pau. Olha, como, mano, por que a Konami coloca com esses caras aqui, velho? Chama a polícia, chama a polícia. Mano, o bagulho é zoado, mano. Zoado o bagulho, tá ligado? Vamos lá, então, galera. Vamos aqui no primeiro giro. Vamos abrir aqui, obviamente, um bola preta. Vamos abrir um bola preta. Não esquece de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, tá? Eu quero saber. E vamos lá, primeiro giro aqui de bola preta, tá? Beleza, só pra nós, né? Dar aquela quebrada no clima. Vamos ver aí quem é que vai vir. Vamos ver quem é que vai vir. Olha só, da Espanha. Hum, é bola preta, mano. Da Espanha é bola preta. É, bola preta. Hum, hum, é. Aham, tá bom. Tá bom, né, Gretão? Bola preta. Uhum, show demais. Aham, certinho. Olha aí. Ah, pensei que era argentino, mano. Vou vender tudo, galera. Vou vender tudo. Vou dispensar, né, galera? Agora eu tô fazendo assim já no PES, mano. Não vou ficar aguardando o jogador, não. Porque eu não quero saber desses miseráveis aí no meu time, né? É verdade. Então vamos lá. O que mais aqui? Ah, por enquanto só ele que tá de bom, né? Vamos lá então, meus amigos. Primeiro giro aqui. Gastando 100 My Clubs. Vamos que vamos, neném. Que venha da França. Que venha da França. Hum, é. Bola prata. Bola ouro. Tá gostoso. Tá uma delícia. Meu Deus do céu. O uniforme é bonitinho, né? Mas quem é esse miserável, cara? Zagueiro. Ai, ai. Tiramos um dos piores aqui. Já que começamos bem. Tiramos um dos piores. Tanto bola preta no bagulho e tiramos um dos piores. Beleza. Ai, Negrete, viu? Vamos dar uma penteada aqui? No empapê. De leve. Vamos lá. Se a gente já começar bem aqui com o goleiro, já tá bom, né? Bom, vamos lá, meus amigos. Eu vou dar uma penteada de leve aqui. Vamos que vamos. Vamos contratar. Olha o óculos da maldade. Mano, música de suspense aí. Música de suspense. Que a gente merece. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Vamos. Pode contratar? Contratar? Prodre? Prodre? Então vai. Fui, hein, galera? Agora vai vir. Pelo amor de Deus. Não venha daquele país de novo, hein? Não venha daquele país. Ih, rapaz. Da Itália. Quem que é da Itália, mano? A Konami está tirando com a minha cara, velho? Não, olha isso, galera. Não, olha isso, galera. Olha isso, mano. Tiramos os dois piores. O lateral e o zagueiro. Não, aí não dá. Aí não dá. Agora a Konami tem que dar o Mbappé, mano. Vamos, vamos. Mbappé pra gente aí. Vamos lá. Mbappézinho. Vamos. Mano, não é possível, cara. Última chance. Vem. Vem da França. Caraca, mano. Olha lá, hein? Ih, rapaz. Eu vou dar o Mbappé. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite mesmo. Ai, ai. Tá bom. Lateral. Top. Olimpídeo de Marseille. Legal, Konami. Tá uma delícia. Top, Konami. Tá de parabéns, tá bom? Muitíssimo obrigado, Konami. Vocês são muito top. Me deu excelentes jogadores. Excelentes. Tá bom? Ai. Vamos lá. Tem uma penteada aqui no De Jong. Vamos clicar aqui em... Três vezes no Ronaldinho, né? Voltou. Beleza. E vamos contratar, meus amigos. Vamos que vamos. Olha lá, hein? Cara, aqui vai ser difícil pra caramba, velho. Tô ligado. Aqui o bagulho vai ser louco. Vem da Espanha. Pode ser bola preta, né? Olha aí o goleirão aí, ó. Goleirão do Barcelona. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Bacana. Vem o goleiro da Barcelona. Testegging. Legal, cara. Testegging tá bom ali, ó. Ficamos ali bem perto ali. De algum... De algum icon, né? Vou colocar aqui no... Deco, né, mano? Se viesse o Deco também ia ser uma boa, hein, mano? Se viesse o Deco também ia ser uma boa. Tentar fazer um negocinho aqui. Vamos ver. Ih, galera. Passei. Ou puhol. Sei lá. Né? Seria de bom tamanho. O óculos da maldade hoje tá sem maldade, hein, mano? Tentando fazer alguma coisa aqui, galera? Nossa, se viesse o bruxo, hein, mano? Meu Deus do céu. Se viesse o bruxo. Caraca, eu tava louco pra tirar o Mbappé, galera. Pra fechar aquele cantinho ali, mano. Meu Deus. Vai, mais um girinho grátis. Vamos lá. Vem o que vem, neném? Não vem, galera. Cara, não sei porquê. Tô achando que isso aqui é uma fraude. Bip, bip. É o goleiro de novo. É o goleiro de novo, ó. Ah, agora é pra La Prata. Tá de sacanagem, hein? Tá de sacanagem. Vou vender, né? Aqui, pelo amor de Deus. Último giro grátis, rapaziada. Último giro grátis. Agora é que o bicho pega. Ah, mano. Toda hora fica dando um erro de conexão, velho. Todo mundo entrando no jogo. Deixa o Negretinho gravar de boa. Deixa o Negretinho gravar de boa. Último giro, rapaziada. Ah, vou aqui no Messi, né, mano? Vamos aqui no Messi. Mano, que nem, mano. Toda gente tem sorte pra tirar uma Gendino. Por que que não vem o Messi? Ah, Negretinho. Mas você já tem o Messi. Mas eu não posso ter mais outro Messi? Posso sim, mano. Então vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Último giro grátis. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Vamos que vamos. É agora. Tô sentindo que vai ser agora, hein? Tô sentindo que vai ser agora. Vem. Vem. Não vem, cara. Não vem. Ó, dá a Espanha de novo. Agora é o Messi, hein? Eu encerro ela. É, Messi. É, Messi. Aham, Messi. Aham, Messi. Aham, Messi. Bom, galera. Vou tentar dar mais um giro aqui. Se o negócio deixar, né? Se essa bagaça aqui deixar. Tá difícil, hein, velho? Molho tanto de jogador pra tirar aqui, velho. Vocês estão malucos, mano? Vamos lá. Vamos nos encontrar aqui sem mais delongas. Vamos que vamos, meus amigos. Agora tem que vir. Tô gastando minhas MyClub. Tô gastando minhas MyClub. Nada. Vou pular logo de cara. Aí, lá, vê aí. Mano, isso que eu fico de cara. A gente gasta MyClub pra vir essas merda, cara. Você é louco, velho. Está aí, né? Está aí, né? Galera, deixa eu fazer um negócio, mano. Vamos lá na cozinha. Já volto. É o bug da cozinha, hein? Espera aí, galera. Pegar um café, mano. Tô bolado. Voltei, meus amigos. Último girinho. Grátis. É o bug da cozinha. Vamos que vamos. Vamos contratar. Último giro. Vamos lá, rapaziada. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Vamos! 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 Não vai, mano. Caraca, moleque. Olha só que merda, cara. Que merda, mano. Que merda. Vai, último giro agora, hein? Último girinho. Eu quero o Ronaldinho, mano. Vai conectar aí. Vai, conectar aí. Vai! Vai! Jogo do cacete! Tem que ter paciência, hein, galera? Vamos lá. Agora tem enrolação direto. Vai, bora! Vamos, negrati! Vamos, neném! Ah, vai cagar. Vai cagar. Vai cagar. Vai cagar. Vai cagar. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Hoje não tivemos sorte, né? Infelizmente, a Konami parece que tá trolando a galera aí. É muito difícil tirar jogador aqui, cara. Isso é louco, mano. A Iconics é muito difícil. Mas é isso aí, galera. Não esqueça de comentar qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. No Alcos da Maldade, hoje não consegui limitar. Essa porcaria que tá tomando um café aqui. E é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se for novo, se inscreva. Obrigado pelo ser me inscrito. Tamo junto. Beijo no bumbum. Falou. Fui. Merda! Que merda, hein? Konami, filha da mãe. K�abuda. Tchau, tchau. Tchau.